Enquanto a chuva molha meu rosto, ela esconde a minha lágrima, que insiste em encontrar o chão. Enquanto o frio toma meu corpo, eu aprendi, sem a gramática, que saudade, não tem tradução. Eu preciso tanto de você, o seu amor é o que me faz crescer, e conhece com uma própria mão. Cada medo do meu coração, hoje pensei tanto em nós dois.